Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar o kit que eu acabei de receber, que eu comprei no Mercado Livre, da Haskell, da linha Cavalo Forte. Gente, os produtos vêm muito bem embalados. De brinde veio essa almoça grátis, de protetor solar sem enxágue, tutando mais queratina. E essa é a linha, gente, olha. Veio muito bem embaladinho, tudo perfeito. Esse aqui é o condicionador, todas as embalagens vêm de 500ml. E o vendedor até lacrou direitinho, para não ter o perigo de entornar na caixa, nem nada. Esse é o shampoo, também de 500ml, bem lacradinho. A máscara, também, 500g, né? A máscara de hidratação. Esse é o Livin, de 150g, que também serve como protetor térmico. Esse é o olhinho, que é um selante de pontos. E também tem proteção solar, de 40ml. Ele é em spray. Tudo veio bem lacradinho, gente. O vendedor teve essa preocupação para não entornar nada. Nada. E, por último, esse aqui, que é o complexo fortalecedor, que é para usar junto com a máscara de tratamento. Os dois são para usar os dois juntinhos. E o complexo tem 40ml. O que é o complexo fortalecedor, que é o complexo fortalecedor. Obrigado.